E ainda falando sobre Gilmar Mendes, o ministro do STF fez elogios em suas redes sociais a Augusto Arves, cujo mandato na PGR, na Procuradoria Geral da República, termina nesta terça-feira. Seria um motivo para se comemorar, não fosse o sucessor igual ou pior, pelo menos em relação às perspectivas que se pode ter diante das disputas que estão sendo ventiladas. Na mensagem, Gilmar também mandou indiretas para a Operação Lava Jato e o ex-PGR, Rodrigo Janot. Abre aspas, a conclusão do mandato de Augusto Arves na PGR deixa um legado de reinstitucionalização do Ministério Público Federal. A judicialização e a criminalização da política não são instrumentos de transformação social, mas sim estratagemas de grupos que nos últimos anos arvoraram-se na deturpação da lei como estratégia de instrumentalização política. A democracia se faz com um MP independente e imparcial. Fecho aspas. Quer dizer, a democracia, para o Gilmar Mendes, ela se faz com um MP que não incomoda a classe política, que não incomoda autoridades públicas revelando a sua sujeira. Essa é a visão da turma do sistema que foi abarcada pelo Augusto Arves, que sabe muito bem que ele consegue cargos e pode conseguir algum, mesmo que não seja reconduzido para um terceiro mandato, é justamente porque ficou do lado daqueles que têm o poder de fazer essas escolhas. E vejam como o que o Gilmar diz são narrativas políticas. Quer dizer, não tem uma análise criteriosa de fatos específicos. É simplesmente aquela repetição ad nausium, ad infinitum, da narrativa da criminalização da política, da judicialização, etc. Então, assim, aqueles que se interessaram em anular todas as provas, sob o maior esquema de suborno da história do Brasil, eles ficam trocando afagos entre si para tentar legitimar a atuação, para não dizer omissão, uns dos outros. Eu só queria fazer uma observação. A judicialização da política é culpa principalmente dos partidos políticos, que cada vez que sofrem uma derrota no Congresso, levam, vão chorando para o STF, pedindo uma solução contrária, e daí depois reclamam do ativismo judiciário. Mas o ativismo judiciário é bom quando é no olho dos outros, quando é em causa própria, em interesse próprio, nenhum partido reclama muito. Então tem uma certa hipocrisia nesse discurso também dos políticos sobre excesso de ativismo. São muitas vezes eles que acabam pedindo a intervenção do STF, que deveria ter um pouco de bom senso e se autoconter, mas também vai alegremente e entra alegremente na ciranda. Então a judicialização da política é uma outra coisa. Criminalização da política houve? Será que a Lava Jato, de fato, criminalizou a política? Ou será que quem criminalizou a política foram os corruptos? Foram os corruptos. Eu respondo a pergunta. Muito obrigado por responder a minha pergunta retórica. Ganhei. Obrigado. Resposta certa. Resposta certa. Exatamente. A perdão. É, político que roubou é que criminalizou a política cometendo crimes. O que você tem é uma tentativa de se politizar o crime e inverter toda a realidade. Agora, o Gilmar Mendes está fazendo aquilo que era a expectativa dos petistas. Que ele fosse o grande porta-voz dessa vingança do sistema contra aqueles que ousaram investigar a corrupção, condenar acusados por corrupção, expor para a sociedade brasileira todo um esquema de suborno de gente que estava empresário recebendo contrato público, muitas vezes recebendo bilhões de reais, porque a Aldebrecht recebeu bilhões na Petrobras, recebeu bilhões no BNDES, e molhando a mão de agentes públicos e políticos para conseguir isso. Então, é liberado, sob o pretexto de se tocar uma obra, uma bolada, uma verba imensa, e aí aquela empreiteira amiga passa a servir de banco para determinados políticos, tendo a ser até a conta. É curioso isso. As pessoas, não sei se tem pessoas que ainda não entenderam, o político que tem uma influência sobre o Estado, ele passa a ter uma continha naquela empreiteira, e aí a empreiteira vai descontando de acordo com os favores que presta aquele político. Esse era o esquema que foi descoberto pela Lava Jato e o Gilmar Mendes, lá no começo, apontava com muita indignação a creptocracia. Hoje não fala uma palavra em relação aos protagonistas da cleptocracia, daqueles envolvidos na roubalheira. Só ataca e persegue investigadores e juiz de primeira instância. E aproveitando o gancho, eu peço para a produção soltar, por favor, o vídeo que mostra o ministro do STF, Dias Toffoli, dizendo que se não fosse por Augusto Aras, talvez não tivéssemos democracia. Tem que ter estômago para ver essa inversão completa da realidade. Agora, eu citei isso ontem no meu editorial de abertura. O vídeo está destacado aqui no YouTube, está no meu Twitter também, o texto está reproduzido no Antagonista, mas ontem ainda, estava em cima do lance, a gente não tinha o vídeo. Hoje a gente tem. E o vídeo é ainda pior. Por isso que a gente traz para comentar mais um pouquinho. Pode soltar. O que é que eu digo que o país e a nação brasileira teve a graça de ter Antônio Augusto Brandão de Aras? Não fosse a responsabilidade, a paciência, a descrição e a força do silêncio de sua excelência, Augusto Aras, talvez nós não estivéssemos aqui. Nós não teríamos, talvez, democracia. Faço essas referências porque são coisas que serão contadas mais à frente na história, que poucas pessoas sabem. Nós estivemos muito próximo da ruptura. E na ruptura não tem Ministério Público. Não tem direitos. Não tem a graça. A graça é ser amigo do rei. Ninguém é tratado como igual. Ninguém é tratado como igual. Vocês viram que houve uma pausa do Dias Toffoli depois de falar a graça é ser amigo do rei. Acho que ele esperava aplausos. Mas ninguém o aplaudiu. Tamanha o contraste daquilo que ele está falando com a realidade. Eu até fiz um tweet. Eu vou repetir aquilo que o Dias Toffoli falou no final desse vídeo. Porque o que ele falou no começo foi o meu comentário de abertura de ontem. No final, a gente ainda não comentou. O Dias Toffoli disse que o Brasil esteve próximo da ruptura. Então já comenta esse ponto. O Dias Toffoli é aquele que paralisou as investigações sobre o Flávio Bolsonaro. E aí a família Bolsonaro foi barrar a CPI da Lava Toga que investigaria o Dias Toffoli. É aquele que aparece numa filmagem dando um abraço no Jair Bolsonaro quando eles celebraram juntos, comendo pizza e assistindo a um jogo de futebol na TV, a indicação do Cássio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal. Agora ele está dizendo que estivemos próximos da ruptura. Estivemos, no caso dele, ele esteve próximo de Jair Bolsonaro, assim como o Gilmar Mendes. Porque eles ficam próximos do poder de turno, de quem está com a caneta na mão no poder executivo. É isso que aconteceu no governo Bolsonaro e que acontece agora no governo Lula. E aí o Toffoli diz assim, abro aspas, E na ruptura não tem Ministério Público? Não tem direitos? Não tem a graça? A graça é ser amigo do rei? Fecha o aspas. Não tem Ministério Público. Eles execram a atitude proativa do Ministério Público. Eles gostam da omissão. Ele exaltou o silêncio de Augusto Ares. Não tem direitos? Não tem a graça? E aí vem essa frase. Aí você chega ao ápice do teatro. Que é o Dias Toffoli dizendo que a graça é ser amigo do rei quando há uma ruptura democrática. Quer dizer, quando você tem um golpe de Estado e uma ditadura instalada. O Dias Toffoli é conhecido por ser o amigo do rei. Pode ter tido uma mágoa do Lula porque o Toffoli o impediu de comparecer ao velório do irmão. Mas, historicamente, o Toffoli subiu na vida por indicação do rei, entre aspas, que é o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Toffoli virou advogado-geral da União. Toffoli foi da Casa Civil do governo Lula, que era comandada pelo José Dirceu, que ele aliviou duas vezes quando esteve em prisão preventiva e depois quando estava já condenado em segunda instância. Junto com Ricardo Lewandowski e Gilmar Mente tirou da cadeia, o ex-chefe. E o Toffoli foi indicado ao Supremo Tribunal Federal pelo Lula. E o Toffoli tinha um codinome na Odebrecht, quer dizer, ele era chamado em e-mail do Marcelo Odebrecht, e isso é documental, de amigo do amigo do meu pai, quer dizer, amigo do Lula, que é amigo do Emílio Odebrecht, pai do Marcelo. Então, o Toffoli é conhecido por ser o amigo do rei. E, dizendo em cena de ruptura, a graça é ser amigo do rei, quer dizer, não tem isso que nós temos aqui com o ministério. Não, sem ruptura nem nada, o que a gente vê no Brasil é essa república do escambo, a república dos compadres, o capitalismo de compadrinho, em que os amigos do rei são sempre privilegiados e, muitas vezes, fazem favores para o rei, acenam para o rei, afagam o rei, dizem que o rei foi uma grande vítima do maior erro judiciário da história. Então, olha o nível de teatro a que se chegou no Brasil, Grail. É, ele está muito soltinho, para usar as palavras, né, requer uma certa dose de coragem, falar assim, ser amigo do rei, né, sendo que ele é conhecido por esse apelido que você acabou de mencionar, né. E gerou, sempre bom lembrar, uma censura da Cruzoé, quando ela revelou esse documento, provado, o Alexandre de Moraes, que era relator do Enquanto das Fake News, aberto pelo Dias Toffoli de ofício, mandou tirar a reportagem do ar, felizmente, naquela ocasião, Celso de Mello, que hoje está aposentado do Supremo, fez uma nota em defesa da liberdade de imprensa, de expressão, de crítica, que é algo que ele sempre defendeu, pode-se ter outras críticas ao Celso de Mello, mas ele sempre foi rigoroso em relação a isso, ele era o decano da corte, o membro mais antigo, o Moraes sentiu que ficou feio e aí permitiu, nesse âmbito autoritário, que a reportagem voltasse ao ar, de conteúdo verdadeiro, foi tirada do ar porque é uma verdade inconveniente. E a gente sabe que as censuras no Brasil, elas não são sempre oficiais, com uma canetada de um ministro do Supremo, muitas vezes você tem a censura velada, diante de verdades inconvenientes, são aquelas decorrentes de telefonemas, para donos de veículos de comunicação, quando algum jornalista incômodo acaba atrapalhando o plano do sistema. Diga, Greve. O documento agora foi tirado também, perdeu existência no mundo jurídico, mas não perdeu existência no mundo dos fatos, na história. O Toffoli anulou esse documento, anulou tudo que veio do Odebrecht e tal, não serve para nada juridicamente. Joia. Mas não sumiu do mundo dos fatos, como você bem disse. Não sumiu do jornalismo, é bom que você... É, e do jornalismo também. E só uma observação a respeito da fala do Toffoli, quando ele fala que um dia saberão e tal, ou seja... A história está sendo reescrito. Não, e essa ideia de que existe uma elite lá em Brasília que por cima conseguiu amarrar e salvar o país, mas vocês que são crianças não podem saber. Eu quero saber agora, eu não quero saber um dia. Me conta, ô Toffoli, o que foi? Porque é importante, você está sonegando a história da gente. Por que que não pode ser contado? Porque só vocês são os... Você também é um poder moderador? Agora? Você também é um poder moderador que precisa decidir o que deve ou não vir à tona? Que pouca gente sabe? É difícil engolir, né, Felipe? E aí Sim, sim. O que é isso?